Música Promovido pelo grupo de líderes empresariais do Rio Grande do Sul, LIDE, o governador José Ivo Sartori palestrou nesta quinta-feira em reunião almoço. O LIDE reúne empresários em 12 países e 4 continentes. Sartori abordou os desafios e soluções para o Rio Grande do Sul voltar a crescer. Nós estamos propondo mudanças, com certeza, que resultem em serviços que lá adiante os serviços possam ser mais qualificados e promovam justamente aquilo que todos desejam, o desenvolvimento. O papel nosso é modernizar o Estado para fazer o governo funcionar melhor. Nossa obrigação é entregar um Estado melhor, mais ágil, mais moderno. A associação reúne lideranças que acreditam no fortalecimento da livre iniciativa no Brasil e no mundo. O evento aconteceu no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre. Música